Fala galera, beleza? Então vocês já devem ter visto aí que saíram dois novos comerciais de Guerra Infinita com novas cenas aí, com cenas exclusivas, muito top. Sempre quando eu lanço, quer dizer, esses comerciais novos aí de Guerra Infinita, eu faço umas análises aí, umas pequenas análises mesmo. E hoje não será diferente aí, beleza? Então é isso galera, já deixa aqui o like, também se inscreva no canal que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E isso ajuda pra caramba, beleza? Então é isso galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Galera, vamos lá então. O comerciais já começa aí com a Gamora aí falando sobre o Thanos novamente, dizendo que ele não vai parar até ele destruir metade do universo. Parece que nessa cena ela está falando isso pro Thor. E logo em seguida já mostra outra cena do Thor dizendo que juntos eles podem acabar aí parando o Thanos. Claramente ele está dizendo isso pros Guardiões de Galáxia. Depois mostra um take aí bem rápido da Dora Milete. E depois já aparece a Wanda tentando proteger o Visão, cara. Se vocês repararem bem ali no fundo, vocês vão ver que o Visão está todo ferido. Depois de ter, provavelmente depois de ter lutado aí contra o Corvus Glaive. Que quase ele tirou a joia da testa dele, né? Mas logo em seguida, você já deve saber, chega o Capitão América junto com a Viúva Negra, o Falcão. E depois aí, eles acabam protegendo e impedindo que a Ordem Negra aí peguem a joia do Visão. Logo em seguida, mostra bem rápido aí a Viúva Negra lutando contra o Corvus Glaive em uma cena bem rápida mesmo. Cara, tem uma frase que ela disse aqui nesse TV Spot, que é como se a Ordem Negra não desse trabalho pra eles. Porque ela diz o seguinte, você não queria treinar, mas nós estávamos. Parece que pra eles vai ser bem fácil aí deter a Ordem Negra nessa cena aí. Cara, nessa cena parece estar o Corvus Glaive e a próxima meia-noite. Como vocês viram lá no trailer 1, a próxima meia-noite lança aquele bastão dela lá. E o Capitão América acaba desviando, né? Bem interessante mesmo. Galera, saiu outro TV Spot também. Como eu falei no início do vídeo aí, são dois. O outro comercial aí, mostrando mais cenas aí novas e bem interessantes também. E vou estar fazendo a análise dela aqui novamente. Vamos lá então. O comercial já começa aí com uma cena nova, mostrando aí bem de cima aí. As naves aí do exército de Thanos caindo em direção a Wakanda. E parece que essa cena vai se juntar muito com essa que apareceu no primeiro comercial aqui. Que eles estão caindo e acaba caindo lá na floresta lá de Wakanda. Logo em seguida, mostra aí o Rocket Ragun convencendo com o Thor. Provavelmente fazendo alguma piadinha. Eu acho que o Thor vai ir... Naquela cena que ele fala lá o... Juntos podemos impedir o Thanos, o Rocket vai fazer alguma piadinha. Tipo, vai falar pro Thor que não tem como deter o Thanos, mas, né? Vai que ele ajuda. Mas eu acho que isso só foi uma piadinha mesmo. O Rocket e os guardiões vão acabar ajudando o Thanos mesmo. O Thanos, ó. O Thor. Confundi. A outra cena parece ser aquela onde os heróis estão reunidos em Wakanda. Pra lutar contra o exército que invadiu aí. Só que está de um ângulo diferente. Mostrando mais detalhes aí da Viúva Negra, do Capitão América e também da Hulk Buster. E também é dos exércitos lá de Wakanda lá também. Em um take bem rápido aí, mostra o Doutor Estranho fazendo aqueles seus escudos de magia. E na mesma cena mostra o Homem de Ferro desviando, parece ser de mísseis ou algo do tipo. E, cara, eu já falei em um vídeo, só que eu não lembro qual era o vídeo. Mas eu falei que nessa cena onde mostra o Doutor Stan Stark, entre outros aí. Parece que eles estão lutando com algum membro da Ordem Negra. Cara, eu aposto que eles estão lutando contra o Cool Obsidia. É aquele moço grandão que apareceu lá no trailer. Mas foi essas cenas, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, já sabe, não se esqueça de deixar aquele like, que isso ajuda pra caramba. Se curtiu, não se esqueça do like, beleza? Também ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo quando eu sair, beleza? Forte abraço, galera. Fui. Fui. Fui.